Música 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 Amém O tema que nós vamos estudar O tema que vamos estudiar O tema que vai estar, que está revolucionando o mundo Está revolucionando o mundo Música 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 Vamos abrir as Bíblias Daniel, capítulo 2, versos 44 e 45. Amém. Amém. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que en el monte fue cortada una piedra, no como mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el mago, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora vamos para Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis. Capítulo 5. En el capítulo 5. Verso 12. Verso 12. Apocalipsis 5, 12. Dice la palabra que decía en la gran voz, el cordero muy volado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Senhor Deus, agradecemos por estarmos aqui nesta tarde. Se agradecemos por Sua Palavra. O Senhor nos ajude a entender. A Deus, nesta sensação, o Senhor tem dado a muitos servos para servos para o mundo. Que é, Senhor, o reino de Cristo. Muito obrigado, Pai, por nós possamos teus juízo de estar aqui. O Senhor fale conosco. E grabe Jesus. Amén. Amén. Nós começamos a entender o reino de Deus. Nosotros comenzamos a entender o reino de Dios. A partir de la visión de Daniel, Daniel interpretou os sueños de Nabucodonosor. Donde ele viu uma estatua, donde él viu uma estatua, com quatro partes. Oro, ouro, prata, bronze, ferro, e ferro. Amén. Amén. Esta figura simboliza os quatro reinos que dominou o mundo. O reino babilônico, o reino medio-persa, o reino grego, e o reino romano. Esses imperios dominou o mundo. Com muita força. Até hoje, nós somos influenciados por esta cultura. Este jeito de ensinar, esta maneira de ensinar, de uma pessoa falando, de uma pessoa falando, outras sentadas ouvindo, é um sistema grego de educar. Para vocês verem, quando vocês virem, foi muito forte, a influência destes reinos. O reino de Deus, ensina completamente diferente. O jeito judaico, de ensinar, em círculo, é um olhando para o olho do outro, é um olhando para o olho do outro, não olhando para a cabeça do outro, não olhando para a cabeça do outro. Este jeito de ensinar, esta maneira de ensinar, de um falando, de um falando, de outros olhando, e outros mirando, não há um modelo bíblico. Não há um modelo bíblico. Por isso que Jesus Cristo, juntou os dois discípulos, comia junto com eles, e comia junto com eles, bebia junto com eles, e as maiores ensinadas de Jesus, foi assim, comendo e bebendo com seus discípulos, foi comendo e bebendo com seus discípulos. As maiores revelações da Bíblia, foi em pequenos grupos, foi dado a pequenos grupos, agora que nesta tarde, esta tarde, já é Deus falando conosco, já é Deus falando conosco, estamos em um grupo pequeno, estamos em um grupo pequeno, e as maiores revelações de Deus, foi com grupos pequenos, foi com grupos pequenos. Amém! Amém! Foi forte isso, é muito forte isso. E estes reinos, estes imperios, influenciaram o mundo, influenciaram o mundo. E na visão de Nau-Colomoso, tem uma pedra de cima, tem uma pedra de cima, que despedraçaria, que destrozaria, a estatua, tornaria pó, se cometeria em pólo, e neste pólo, se juntava, uma grande montanha, surgia, uma grande montanha, surgia, já era uma profecia, isto já era uma profecia, de Deus, a Daniel, para Daniel, que cima venia um reino, que de arriba venia um reino, que descozaria, que descozaria, todos os reinos, todos os reinos. Amém? Amém! Aqui não podemos entender, aqui podemos entender, as forças, a força, que é, que é, a mensagem do reino, o mensagem do reino. Hoje à noite, hoje à noite, nós vamos falar, nós vamos falar, o que significa o reino, que é o que significa o reino, quando o reino chegou, quando o reino chegou, qual é a força do reino de Deus, qual é a força do reino de Deus, na vida da igreja, podemos perceber também, depois da Segunda Guerra Mundial, a igreja, a igreja, ela não tinha respostas, a igreja não tinha respostas, para a vida do homem, para a vida do homem, o pobre ficou mais pobre, o pobre quedou mais pobre, e o rico ficou mais rico, e o rico quedou mais rico, e os teólogos, e os teólogos, da América Latina, América Central, da África, de África, do Oriente, ficaram preocupados, ficaram preocupados, porque a pobreza invadiu o mundo, porque a pobreza invadiu o mundo, os países da Europa, alguns países em Europa, ficaram muito poderosos, se ficaram muito poderosos, e os países, e os países, se desenvolvidos, e os desenvolvidos, ficaram muito fracos, se ficaram muito débiles, e os missionários, que iam para África, que iam para África, que iam para Ásia, que iam para o Oriente, para ensinar sobre Jesus, para ensinar sobre Jesus, não tinham autoridade, não tinham autoridade, porque o povo estava sofrendo muito, porque o povo estava sofrendo muito, eles tinham um mensagem, eles tinham um mensagem, para o espírito do homem, para o espírito do homem, mas o corpo do homem, estava fraco, estava débil, porque não havia comida, porque não havia comida, e fizeram em Lausanne, na Suíça, uma cidade chamada Lausanne, em Suíça, em uma cidade chamada Lausanne, na Suíça da França, eu já estive lá, eu já fui lá, já conheci isso de perto, Biri Graf, que acho que você já ouviu falar de Biri Graf, a maior evangelista da Era Presente, reuniu todos os teólogos do mundo, reuniu todos os pastores, teólogos e líderes do mundo, na cidade de Lausanne, na Suíça, em la cidade de Lausanne, 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 alguns dizem Lausanne, e para o Brasil é Lausanne, assim entender, que é a Suíça, para discutir o futuro da Igreja, porque é que a mensagem do Evangelho, não alcança o homem total, o corpo, a mente, e a alma do homem, que entendeu-se, que a Igreja, resolvia só o problema do Espírito do homem, resolvia só o problema do Espírito do homem, e não o corpo, nem a alma, e o alma, surge no mundo, surge no mundo, muitas linhas da teologia, muitas linhas teológicas, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês não hão ouvido falar, na teologia da libertação, a teologia da libertação, 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 sim, claro, sim, até bem, atentamente, e teologia da libertação, a teologia da libertação, diz, que Deus está preocupado com o pobre, que Deus está preocupado com o pobre, que se você quer entender a Deus, você tem que ajudar o pobre, o miserável, aquele que não tem recursos, surgiram muitos movimentos sociais no mundo, e muitas igrejas, começaram a aceitar a pobreza, começaram a aceitar a pobreza, aceitar a miseria, passado alguns anos, até a década de 70, até o começo da década de 80, surge uma nova teologia, uma nova teologia, chamada teologia da prosperidade, que diz, que Deus é a favor do rico, que Deus é a favor do rico, se você tem Deus, se você tem que ter uma vida boa, você tem que ter uma vida boa, uma vida com saúde, uma vida com muito dinheiro, uma vida com muito dinheiro, aí nós ficamos em dúvida, então aí nós ficamos com dúvida, de que lado Deus está, do pobre, ou do rico, surgiram muitas igrejas, surgiram muitas igrejas, levando fortemente, predicando fortemente, a prosperidade, de la prosperidade, ve como o homem é complicado, ve como o homem é complicado, e aí aconteceu, e então aí aconteceu, Deus dá revelação, Deus dá revelação, dos desafinamentos sobre a igreja, Deus traia via mitos para a igreja, e surge a teologia, e surge a teologia, da missão integral, da missão integral, já ouviram falar da teologia, da missão integral, e aqui já ouviu falar, da teologia da missão integral, alguém ouviu falar, da teologia da missão integral, então vai ser muito rico, então você vai ouvir, a teologia da missão integral, a teologia da missão integral, ela tem uma frase muito forte, esta teologia, tem uma frase muito forte, o evangelho todo, o evangelho todo, para o homem todo, para o homem todo, para todos os homens, e para todos os homens, Entendeu? Vamos predicar o Evangelho todo Para o corpo, a alma e espírito do homem Para todos os homens do mundo Para todos os homens do mundo E isso fortaleceu muito A visão visionária Então hoje no mundo A teologia da visão integral É muito forte Principalmente Os países latino-americanos E os países latino-americanos Isto tem revolucionado a igreja Eu quero que Deus me dê graça Nesses poucos minutos que tem Colocar no seu coração De forma objetiva Que é a missão integral Porque hoje a missão integral É o que mais valioso que temos no mundo É o que mais valioso que temos no mundo Para falar sobre missões Para falar sobre missões Missão integral La missão integral Tem um foco Tinha um foco Um objetivo Um objetivo Um ideal Que é o Reino de Deus Que é o Reino de Deus E esta é a mensagem mais forte Esta é a mensagem mais forte De la missão integral De la missão integral O Reino de Deus entre os homens O Reino de Deus entre os homens É o objetivo De melhorar a qualidade de vida do homem De melhorar as condições do ser humano De melhorar as condições do ser humano Os principios do Reino Quando bem entendidos Quando é bem entendido Mejora a vida do homem Mejora a vida do homem Então este ciclo Então este ciclo Se torna vivo Se convierte em algo vivo Reino de Deus Reino de Deus O homem melhorar a sua qualidade de vida E volta a adorar a Deus E regressa a adorar a Deus E assim o Reino de Deus entre os homens O homem melhorar a vida E adora a Deus Fica um movimento constante Fica um movimento constante Então a missão integral Então a missão integral E com um foco maior É o Reino de Deus entre os homens É o Reino de Deus entre os homens Quando o Reino de Deus chega entre os homens O homem começa a adorar novamente a Deus Entendem? Por isso que Jesus Marcos capítulo 1 Em Marcos capítulo 1 Versículo 15 Inaugura Inaugura Comienza o seu ministerio Ele comienza o seu ministerio dizendo O tempo está cumprindo O tempo está cumprindo O Reino de Deus está próximo O Reino de Deus está próximo Emprego se creando em Evangelio Arrepiêntanse Arrepiêntanse E crean em Evangelio E o que Jesus está dizendo Acabou a batisa Se acabou o fuego Acabou a desordenança Se acabou o desorden Acabou o caos Se acabou o caos Porque o Reino de Deus Ele com o Reino de Deus Ele com o Reino de Deus Porque Deus desciende entre os homens Por esses homens Agora esses homens E tem que mudar de mente Têm que cambiar de mente Entendê-lo? Entendê-lo? Amém Quando Jesus começa o seu ministerio Dizendo assim Dizendo assim Que Deus agora Lo que Deus agora Vai colocar ordem em meio do caos Forte, né? É isso que a mensagem do Reino é forte Por isso que a mensagem do Reino é forte A noite Vamos falar melhor sobre isso Vamos falar melhor sobre isso A definição do Reino A definição do Reino A pedagogia do Reino A pedagogia A pedagogia do Reino Amém? Quais são as consequências do Reino na vida do homem? Agora, hoje aqui Agora, hoje aqui Nós vamos trabalhar absolutamente o que é Nós vamos trabalhar sobre o fundamento do Reino Eu não sei se aqui tem alguma forma de teologia Não sei se aqui tem alguma forma de teologia Ah, é aqui, ok? Há um aluno de teologia Ah, sim Por quê? Por quê? A teologia do Reino A teologia do Reino Muito profunda É muito profunda É muito profunda A linguagem da teologia Alguém gosta da teologia 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 Significa Significa O estudo racional sobre Deus O estudo racional sobre Deus Toda teologia Toda teologia Se resume um versículo Se resume um versículo Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 Versículo 6 Versículo 6 Amém? Amém? O que dizem Hebreus capítulo 11 Versículo 6? O que dizem Hebreus capítulo 11 versículo 6? Amém? Alguém pode ler? Alguém pode ler? Com força? Com força? Esperar O que dizem Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11 versículo 6? Amém? A palavra é assim Pero sim que é impossível agradar a Deus Porque é necessário que Ele se acerta a Deus Crea que Ele é algo E que Ele é agradável Para o que Ele é agradável Para o que Ele é agradável De Deus que é que você está Amém? Esta teologia da teologia Toda teologia Resumindo esse versículo Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus E é necessário que aquele que se aproxima de Deus E é necessário que aquele que se acerca a Deus Crea que Ele existe Crea que Ele existe E é agradável a Deus E Ele está agradável a Deus Isso que o custa Amém? Amém? Então a teologia nos aproxima de Deus E então a teologia nos acerca a Deus Por que que eu estou teologia? Porque eu estou teologia Para ser orgulhoso Para ser orgulhoso Para dizer que eu entendo toda a Bíblia Para dizer que eu entendo toda a Bíblia Para falar que eu sei ler em Hebraico Para dizer que eu sei ler em Hebraico Em Griego Estudamos teologia Estudamos teologia Para conhecer melhor a Deus Para conhecer melhor a Deus E amá-lo Amém? Por isso que a Bíblia diz Por isso que a Bíblia diz Que sem fé é impossível agradar a Deus Que sem fé é impossível agradar a Deus E é necessário que aquele que se aproxima de Deus E é necessário que aquele que se aproxima de Deus Crea que ele existe E ele vai abençoar E que ele vai abençoar Aqueles que fazem isso Aqueles que fazem isso Aqueles que fazem isso Estudie teologia Estudie teologia Você vai conhecer melhor a Deus E vai amar mais a Deus Se você procurar na Bíblia Algum versículo Para provar a existência de Deus Você não vai encontrar Porque a pergunta bíblica Deus existe Esta não é pergunta bíblica A pergunta bíblica é Quem é Deus? Então a Bíblia vai mostrar Quem é Deus? O primeiro versículo da Bíblia Diz assim No princípio Deus viu os céus e a terra A Bíblia começa Dizendo que Deus existe E a Bíblia acaba, termina Em Apocalipse Dizendo que Deus existe Dizendo que Deus existe E o escritor da Bíblia Nenhum escritor da Bíblia Se preocupou Em provar a existência de Deus Em provar a existência de Deus Porque eles se aproximavam de Deus pela fé Porque eles se aproximavam a Deus por fé Crendo que Deus existe Crendo que Deus existe Amém? Amém! Então a teologia Então a teologia Nos vai nos mostrar Quem é Deus? Os nomes de Deus Os nomes de Deus Os atributos de Deus Os atributos de Deus As coisas que Deus gosta Então quando você começa a estudar a teologia Você vai começar a descobrir sobre Deus Você vai entender quem é Deus Você vai entender quem é Deus Quando você começa a andar com uma pessoa Você começa a descobrir Que ela gosta Que é o que ela gosta Nesse pouco tempo que eu estou com a padeira Nesse pouco tempo que eu estou com a padeira E aprender algumas coisas sobre ele E ele sobre mim E ele sobre mim Amém? É a mesma coisa de Deus É a mesma coisa com Deus Deus é um Deus de relacionamento Você não se relaciona com ele Você não vai conhecendo Você não vai conhecer É por isso que é o pai Sim, por isso que é Pai. Amém? Estude Teologia. Estude Teologia. Mas para estudar Teologia você tem que gostar de ler. Se não gosta de ler. Se não gosta de ler. Não gosta de estudar. E comece a estudar Teologia. Porque a Teologia é uma matéria profunda. Exige pesquisa. Que exige investigação. Se não pode estudar Teologia. Se não pode estudar Teologia. Hoje temos algumas matérias. Que se chama Teologia de Misiones. E além de aprender Teologia. 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 Você também aprende sobre Misiones. A Missão Integral da Igreja. A Missão Integral da Igreja. Como o Reino de Deus. O objetivo é o Reino de Deus. Hoje é o melhor assunto que temos no mundo. O melhor assunto que hoje temos no mundo. Tomara que Deus. Que Deus e o Senhor. Que Deus e o Senhor. Prepare para vocês. Algum momento. Alguém. Para ensinar profundamente. Sobre a Teologia da Missão Integral. Amém? A Missão Integral. Ela tem como objetivo. Como eu já disse. O Reino de Deus. O Reino de Deus. O melhor do homem. O homem vai glorificar a Deus por isso. Quando nós começamos a estudar. Quando nós começamos a estudar a Teologia da Missão Integral. Quando nós começamos a estudar a Teologia da Missão Integral. Quando nós começamos a estudar a Teologia da Missão Integral. A nossa mensagem. Nosso mensagem. Fica muito forte. Porque o Reino de Deus. Porque o Reino de Deus. Responde a todas as perguntas. O ser humano precisa saber. Que o ser humano precisa saber. A primeira pergunta que um ser humano faz. A primeira pergunta que um ser humano faz. Quem sou eu? Para onde vou? Para onde vou? Que acontece comigo? Que nós chamamos. Falta de destino. Falta de identidade. O homem para responder a essa pergunta. O que? Inventa as filosofias. As religiões. Para explicar. Para onde o homem vai. Para onde o homem vai. Quem é o homem? Que acontece comigo? O Reino de Deus responde isto. Quem somos nós? Somos filhos de Deus. Para onde iremos? Para onde iremos? Para onde iremos? Para o céu. O Reino de Deus. Para responder as perguntas. Para responder as perguntas. Que a ciência não consiga responder. Que a ciência não consiga responder. Outra pergunta. Que o homem faz. Que o homem faz. O que faremos para viver juntos? Que é o que faremos para viver juntos? Por que tantas guerras? Porque há tantas guerras. Tantas mortes. O Reino de Deus responde. Como os que faremos para viver juntos? Comunidade. Comunidade. Irmandade. Irmandade. Fraternidade. Fraternidade. Igreja. Igreja. Somos irmãos. Somos irmãos. Ah, sim. Aí o homem parece o nome disso. Começa a inventar coisas. Comienza a inventar coisas. Partidos. Grêmios. Equipos. Sim. Começa a inventar coisas. Para fazer o homem conjunto. Mas não consegue. Empeça a inventar coisas. Para que o homem comece a viver juntos. O reino responde tudo isso. O reino responde tudo isso. Outra pergunta é que o homem faz. O que faremos com a riqueza do universo? Que é o que faremos com a riqueza do universo? O homem começa a inventar economias. Capitalismo. Marxismo. E tantos ismos. Sistemas. O reino responde. O reino de Deus responde Que faremos mais vezes no universo Que o que haremos com a igreja Aquele que tem muito Aquele que tem um pouco para aquele que não tem Esta é a economia do reino O povo que tem O povo que tem Eu comparto Com aquele que não tem Amém? O reino de Deus quando bem estudado Começa a responder As perguntas Por isso que o inimigo Está acertando a igreja Para não estudar Para não conhecer Para que não tenha revelação Os maiores poderes do mundo Estão na mão da igreja A igreja tem a melhor Comunicação do mundo A maior música do mundo A maior música do mundo Onde o sábio O sábio E o ignorante A igreja tem a maior religião do mundo A função da religião A função da religião É unir ao homem A um ser Que ele não conhece Nós temos a melhor religião do mundo Porque liga nos homens Diretamente com Deus Porque unimos ao homem Diretamente com Deus Amém? Amém? A igreja tem a melhor Política do mundo A igreja tem a maior Política do mundo A política do reino de Deus Ou é a política do reino de Deus Marcos 10.45 Marcos 10.45 O que diz Marcos 10.45? Que é o que diz Marcos 10.46? A política do reino de Deus O que diz Marcos 10.45? Ou é o que diz Marcos 10.46? O reino de Deus responde todo Todo o que diz Marcos 10.46 O que diz Marcos 10.46? O que diz Marcos 10.46? O que diz Marcos 10.46? o Hijo do Homem vindo para que eles sirvam mas para servir e para dar sua vida em rescate por muitos o Hijo do Homem também para ser servido mas para servir e dar sua vida por rescate por muitos o Hijo do Homem também para ser servido é o serviço o que Deus nos dá para servir o que Deus nos dá é para servir é a maior política do mundo o Reino de Deus tem a melhor sociologia do mundo o Hijo do Homem não consegue viver juntos porque eles discutem eles lutam eles não conseguem entender o Reino de Deus tem a melhor sociologia do mundo Efésios capítulo 4 versículo 6 Efésios 4 versículo 6 Efésios 4 versículo 6 e a quem encontrou a Boileia Efésios capítulo 4 esta é a base da sociologia do Templo de Deus Amém Um Deus Padre de todos Ele corre sobre todos e por todos e em todos Amém Esta é a sociologia do Templo de Deus Isto é a sociologia do Templo de Deus Padre de todos Padre de todos está em todos está em todos está em por meio de todos e actúa por meio de todos e é com todos e é com todos por isso que o Pai Nosso por isso que o Pai Nosso a oração do Pai Nosso a oração do Pai Nosso a oração do Pai Nosso é toda coletiva ela é toda junta é uma oração coletiva é comunión porque é Padre Nosso porque é Padre Nosso não é Padre Mio pode ver toda a oração do Padre Nosso Padre Nosso que está nos céus que está nos céus que está nos céus vean a nós o Teu Reino seja feito assim na Terra como no Céu como no Céu o Pai Nosso que nos dá hoje não há tudo? pensemos bem a comunión é muito forte não é assim a comunión é muito forte amém? pode chegar dois ou três reunidos eles estão no meio desse então a sociologia é do Reino de Deus é a unidade é a comunión é saber viver bem juntos então o Reino de Deus responde é a cosmologia do Reino de Deus é uma palavra muito bonita é uma palavra muito bonita e pessoas de cultura nobre que pessoas de cultura nobre gostam de ouvir você pode falar isto você pode falar isto? é uma palavra cosmologia 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 é a visão do cosmos é a visão do mundo como que o Reino de Deus é um mundo? como o Reino de Deus mira o mundo? como o Reino de Deus mira o mundo? como que vê? como é que mira? Romanos 3.23 que dizem Romanos 3.23 porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus a cosmologia do reino de Deus o causa do pecado de Adão toda a terra foi contaminada os animais as plantas a agricultura em geral o homem o pecado contaminou a raça humana tudo está doente está precisando da intervenção divina o reino de Deus é esta intervenção divina hoje no mundo fala-se muito sobre ecologia todos os países a globalização trouxe essa visão do mundo então proteger o meio ambiente é algo mundial é algo mundial só que o reino de Deus começou a ensinar isto há muito tempo atrás quando Deus usou o homem colocou no jardim colocou aqui no reino e disse cuida esta natureza e lhe disse cuida da natureza o reino de Deus é o reino de Deus está muito mais adiantado é qualquer outra filosofia é qualquer outra filosofia porque na cosmologia do reino porque na cosmologia do reino se Deus não intervir se Deus não intervir se Deus não intervir então não vai melhorar por isso que todos pecaram por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus qual é a ética do reino de Deus? qual é a ética do reino de Deus? qual é a ética do reino de Deus? a palavra ética significa maneira de viver vem de um termo no latim é um termo em latim modos viventes modos viventes que é a maneira que se vive se fala muito sobre ética hoje se fala muito sobre ética hoje sobre comportamentos Em Brasil, isso é muito forte, porque os brasileiros se preocupam muito com o comportamento, com o corpo. Hoje no Brasil, homens estão casando com homens, mulheres com mulheres, e isso hoje se discute muito no Brasil, por causa da ética. A ética em todos os setores da sociedade, a política, a educação, a economia, mas qual é a ética do reino? Como é que o reino ensina a viver? A ética do reino de Deus é a ética de compartilhar, conversar. Ame a Deus e ame seu próximo. Respeite. Não concorda com o que Ele faz, mas respeite. Assim que o reino de Deus ensina. Ame a Deus e ame seu próximo. Se você começou a andar com uma pessoa, e ela não pensa igual a você, sonhe junto. Tenha sonhos, amizades. Complicidade. Se você viu que ele é menos espiritual que você, ajude-o. Se você pensa que essa pessoa é mais espiritual que você, aprenda com ela. Aprenda com ela. Não vale a mãe nunca, sim. Amém? Então, a ética do reino de Deus é a ética do respeito. É a ética do respeito. E agora, os temas mais bonitos do reino de Deus. Há uma palavra também que você estudia as suas comunidades. Há uma palavra que a Deus te gusta muito. Antropologia. Podes falar? Não é uma palavra antropologia. Antropologia. Que significa antropologia? O estudo do homem. Os sociólogos. E os antropólogos. Gostam muito disso. Gostam? Des estudos. Des estudos. Na antropologia do reino. Como entendemos a antropologia do reino? Como entendemos a antropologia do reino? O que é ser homem? Que é ser homem? Na visão de Deus. Na visão de Deus. Vocês sabem o que é ser homem na visão de Deus? Vocês sabem que é ser homem na visão de Deus? Quando Deus pensou o nome pela primeira vez o que ele pensou? No homem. O que ele pensou? No homem. O que ele pensou? O que ele pensou? Quando Deus estava criando o homem que estava na mente de Deus? Quando Deus criava o homem que estava na mente de Deus? Ele estava numa conferência com a Trinidade. Ele estava numa conferência com a Trinidade. Então quando Deus pensou no homem pela primeira vez. Quando Deus pensou em você pela primeira vez. Quando Deus pensou em você pela primeira vez. Quando Deus pensou em mim pela primeira vez... O que ele pensou? Pensou em Jesus. Amém? Então, a ideia de Deus, que o homem que ele criou, seja um homem igual a Jesus. Pois é, é isso, não é? Pois é, é isso, não é? Ou seja, parecido com Jesus. Ou seja, parecido com Jesus. Cristianismo, cristianismo, na prática, o que é? Que é o que é? Cristianismo, o que é? O que é? Se resume de uma forma muito prática. Se Jesus tivesse no meu lugar, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Que é o que ele faria? Se Jesus fosse você, se Jesus for a você, como que ele faria? Que é o que ele faria? Se Jesus fosse membro desta igreja, se Jesus for a membro desta igreja, como ele diria? Como é que ele faria? Se Jesus tivesse o trabalho que você tem, se Jesus tivesse o trabalho que você tem, como ele faria? Como ele faria? Jesus não é o pastor que você tem. Se Jesus tivesse o pastor que você tem, como ele faria? Como ele faria? Amém. E o cristianismo é colocar o lugar de Jesus. O cristianismo é colocar o lugar de Jesus. E que o lugar de Jesus. Ah, como alguém te aborrecer, quando alguém te aborrece, te insulta, se você fosse Jesus, se você fosse Jesus, o que Jesus faria? Que o que Jesus faria? Jesus tivesse saído do Brasil, se Jesus tivesse vindo para o Brasil, como ele faria? Como é que ele faria? Amém. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Então, na antropologia do reino, ser homem, é ser igual a Jesus. Por isso que Jesus veio, nasceu de uma forma humilde, viveu como viveu, para mostrar como é ser o homem no reino de Deus. Para mostrar como é ser o homem e o reino de Deus. Amém. Isso é cristianismo. Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. Podemos entender claramente. Podemos entender claramente. Isso. Isso. Amém. Deus. Deus. Virou criatura. Tornou-se criatura. Deus se convirtu em uma criatura. A criatura. E a criatura. Se tornou um serbo. Se convirtu em um serbo. O serbo se tornou um escravo. O esclavo se tornou um pecado. E o pecado se tornou uma maldição por nossa causa. E o pecado se convirtu em maldição por nossa causa. Isso que diz. É isso que diz. E é isso que diz. Filipenses. Filipenses. Capítulo 2. Capítulo 2. O versículo 5 em diante. Verso 5 em adelante. Amém. Amém. E asem vós o mesmo sentimento que o de Cristo Jesus. Tener. Vosotros tem o mesmo sentimento que o de Cristo Jesus. E como Deus. Que como Deus. Não se tornou igual a Deus. Não se convirtu igual a Deus. Mas subiu. Pero sim se uniu. No máximo. Em lo máximo. Assim tornou. Se convirtu em um homem. Morrendo. Murindo. A cruz pelos nossos pecados. E a cruz por nossos pecados. Então Jesus como ser humano. Então Jesus como ser humano. Desceu no mais baixo e unido. Desenviu a lo mais alto. Por isso quais são os sentimentos de Cristo. Por isso que. Ou quais são os sentimentos de Cristo. O primeiro sentimento. O primeiro sentimento. É a humildade. É a humildade. Isso que diz em Mateus. Por isso diz. Em Mateus. Aprender de mim que sou um homem humilde. Aprender de mim que sou um homem humilde. De coração. Então ser humilde. Ser homem no reino de Deus. Então ser homem no reino de Deus. É ser como Jesus de Nazareth. É ser como Jesus de Nazareth. O segundo sentimento de Jesus. E o segundo sentimento de Jesus. É o serviço. É o serviço. Muito trabalhador. Muito trabalhador. Muito esforçado. Muito esforçado. O terceiro sentimento. Esforçado sentimento. É a obediência. É a obediência. Obedecer ao Pai. Obedecer ao Padre. Até o fim. Até o fim. Suportou a fé. Suportou a fé. O destino que lhe era devido. O destino que lhe era devido. Amém. Amém. Você é igual a Jesus. Você é igual a Jesus. Olha a graça animal. Mire a sua irmã. E veja se ele é igual a Jesus. E mire se é igual a Jesus. Amém. Amém. Paulo entendeu tudo isto. Paulo entendeu isto. Paulo entendeu isto claramente. Paulo entendeu a mente de Deus. Paulo entendeu a mente de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 22. Dizem. Que somos predestinados. Que somos predestinados. Para ser conforme a imagem de Jesus. Para ser conforme a imagem de Jesus. Deus quer dizer isto. Deus quer dizer isto. Quando Deus soñou com o homem pela primeira vez. Quando Deus soñou com o homem pela primeira vez. E soñou com Jesus. Ele soñou com Jesus. Dizem que Paulo também. Por isso que Paulo também. Allá em Efésios capítulo 4. Partindo do verso 7 em diante. Partindo do verso 7 em diante. Ele vai dizer. Que nós somos. Que não podemos ser levados por vientos de doctrinas. Que não podemos ser levados por vientos de doctrinas. Digitados de um lugar para o outro. Olvidos de um lugar para o outro. Porque devemos amadurecer. Porque devemos amadurecer. A chegar a a imagem de Jesus. Temos que chegar a a imagem de Jesus. Amém. Amém. Você está em obras. Você está em obras. Você está trabalhando na sua vida. Você está trabalhando na sua vida. Deus está se aperfeiçoando. Deus está se aperfeiçoando. Para que cada dia. Você se veja mais parecido com Jesus. Para que você se convierta mais parecido com Jesus. Esta antropologia do reino. Esta antropologia do reino. Como vocês veem. O reino de Deus. O reino de Deus. É muito profundo. É muito profundo. E a teologia da missão integral. E a teologia da missão integral. Ela vai trabalhar. Esta vai trabalhar. Muito forte. Muito forte. Com o reino de Deus. Em o governo de Deus. Quando o reino de Deus chega entre os homens. Quando o reino de Deus chega entre os homens. As coisas mudam. As coisas mudam. As coisas mudam. Sim. Então, nesta noite. Daqui a pouco. No segundo momento desta palestra. Em segunda parte deste estúdio. Vamos falar muito forte. Vamos falar muito forte. Sobre as características do reino de Deus. Sobre as características do reino de Deus. Na vida do homem. Em a vida do homem. Tudo o que eu disse. Tudo o que eu disse. É teoria. É teoria. E são ensinamentos. São ensinanças. Para que você sepa. Que a mensagem da igreja. Que o mensagem da igreja. Muita qualidade. Tinha que ter muita qualidade. Muita profundidade. Muita profundidade. Por isso. Por isso. Vamos voltar agora. Vamos a regresar agora. Apocalipse. Apocalipse. Foi o segundo texto que eu li. Foi o segundo texto que eu li. Capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Por favor. Se alguém o pode ler. Amém. Que dê-la na grande voz. Que o cordero que foi imolado. É digno de tomar o poder. A riqueza. A sabiduría. A fortaleza. A honra. A glória. E a alabanza. Amém. Estes poderes. Estes poderes. São da igreja. São da igreja. Estão nas mãos do inimigo. Estão nas mãos do inimigo. Estes poderes. Que estão aqui. São nossos. São nossos. São meu e seu. Por herência. Poder. Poder. Para poder fazer. Fazer a obra de Deus. Hacer a obra de Deus. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Não podemos fazer o que queremos. Não podemos fazer o que queremos. Porque quando queremos fazer para Deus. Porque quando queremos fazer para Deus. Podemos. Podemos. Por isso que o apóstolo Paulo diz. Tudo posso. Tudo posso. Aquilo que me fortalece. En aquel que me fortalece. Riqueza. Riqueza. Recursos. Recursos. A igreja sofre muito. La igreja sofre muito. Por falta de recursos. Porque a riqueza está na mão do inimigo. Porque a riqueza está na mão do inimigo. E no abramente no tempo do fim. E na abramente no tempo do fim. Deus tirará na mão do inimigo. Deus arrebatará das mãos do Espírito e vai dar para o justo para que a obra seja feita, né? para que a obra seja feita, né? E o Espírito está preparando por isso que o Espírito está amadurecendo por isso que Deus está amadurando a Sua Igreja e às vezes esse amadurecimento e muitas vezes essa amadureza é através do sofrimento por isso que somos filhos amadurecidos por isso que somos filhos amadurecidos quando estivéssemos no ponto certo Deus libera as riquezas para que a obra misionera avance para que os misioneros sejam enviados para que os radios sejam levantados para que os seminários sejam abertos para que os seminários sejam abertos para que a televisão, o programa do Reino de Deus esses poderes são nossos temos que tomar posições Deus quer confiar em nós mas ainda não estamos prontos se Deus começar a dar riqueza agora a natureza humana é pecadora vai esquecer se vai olvidar todos esqueceram todos se olvidaram o povo de Israel o povo de Israel quando estavam no caso de Deus quando estuviu-se em contínuo e voltaram para Jerusalém e regressaram para Jerusalém começaram a prosperar começaram a prosperar e ganhar dinheiro a ganhar dinheiro construir casas bonitas construir casas bonitas esqueceram da casa de Deus olvidaram da casa de Deus Deus teve que levantar a Jerusalém Malaquias Malaquias para lembrá-los e o recurso que Deus estava dando a eles e o recurso que Deus estava dando a eles era para fazer a obra de Deus Deus vai nos dar riquezas aqueles que já estão maduros Deus já está confiando Deus já está confiando Deus já está dando as portas estão sabendo entende isto amém a sabedoria a inteligência saber falar a verdade saber falar a verdade convencer como Daniel Daniel o Espírito de sabedoria está sobre a igreja está sobre a igreja através do reino o reino responde todas as perguntas a Bíblia tem todas as respostas tudo aquilo que o homem necessita está na Bíblia está na Palavra de Deus então a sabedoria está nos filhos de Deus será transmitida que será transmitida através do reino de Deus seminários estarão cheios de pessoas seminários estarão cheios de pessoas pessoas que querem entender a vida constantemente pessoas que querem entender a vida constantemente querão comprar pão pão é a Palavra pão é a Palavra que esta igreja será muito pão para dar e Deus começa a levantar pessoas amém Deus começa a levantar pessoas para aprender a Bíblia para aprender a Bíblia para aprender a Bíblia quando chegar a esse momento quando chegar a esse momento as pessoas querem saber e você vai explicar e você vai explicar a vontade de Deus os princípios de Deus é isto mesmo que você quer amém força força aqui é saúde emocional hoje o mundo sofre hoje o mundo sofre com falta de saúde emocional com falta de saúde emocional há muitas doenças há muitas enfermedades emocionais que afetam ao ser humano que afetam ao ser humano depressão ansiedade nerviosismo loucura e outros males e outros males devido a falta de saúde emocional a vida nos ensina claramente a vida nos ensina claramente tenho vos dito isto Jesus disse eu vos dito isto tenho vos falado e abrado isto e he abrado isto para que imitem as paz para que imitem as paz o mundo tereis as aficiões mas tenes bom é eu venci o mundo eu venci o mundo o Cain João 16,33 Jesus nos avisou que nós passaremos momentos difíceis que nós passaremos momentos difíceis que seremos perseguidos atribulados o único fio da nossa cabeça o único pelo da nossa de nossa cabeça será atingível será sepulentado será machucado será machucado porque na nossa paciência nosso ânimo fortaleceremos a nossa alma ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos me força a saúde emocional a paciência para passar a luta para passar a lucha a titulação as tripulaciones as angústias porque nada nos separa porque nada nos separa do amor de Cristo que está em Cristo Jesus amém amém você quer força honra 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 é ser reconhecido é ser reconhecido é ser reconhecido sem ter respeito ter respeito vão ver os homens de Deus passando para vocês ver os homens de Deus passando ali é um homem de Deus ali é um homem de Deus ali é uma mulher de Deus ali é uma mulher de Deus seremos honrados seremos honrados pelo nosso testemunho por nosso testemunho pelo nosso carácter por nosso carácter pela nossa palavra por nossa palavra pelo nosso jeito de viver por nossa maneira de viver isto é profético é hoje muitas igrejas Há muitas igrejas que são pães, que são arregonzadas, não têm honra por causa do nosso trabalho com os pobres, com os humildes, e com o amor, e a nossa música atrairá muitas pessoas. Como Davi fazia com saúde, o Espírito maligno perturba a saúde. Quando Davi tocava a arpa, o demônio saía, haverá um tempo, e as músicas da igreja traerá saúde para todas as pessoas. Gostarão de ouvir a nossa música, porque ela tirará os demônios, pessoas serão curadas, milagros acontecerão com a música que fala de Deus, que foram ouvidas. Amém? Isto é nosso por direito. Isto é nosso por direito. Por isso que temos que ser programadores do reino. Porque esta vontade de Deus. Porque esta vontade de Deus. O reino de Deus. Em duas partes. O material. Uma prática. E uma espiritual. E uma espiritual. Uma espiritual. E que Jesus reinará por mil anos. E que Jesus reinará por mil anos. Quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada. E outra parte. E a parte prática. Estamos falando mais tarde. Que se vamos falando mais tarde. E que Jesus reinará por mil anos. E para terminar. E para terminar. A Bíblia nos fala. La Bíblia nos habla. Dos quatro seres vivientes. De os quatro seres vivientes. Eu posso ver ali um leão. Eu posso ver ali um leão. Ali a águia. Por aqui a uma ilha. Cadê o homem. Não tem desenhado aqui. Nem um leão. Nem um leão. Nem um leão. Ah, sim, sim. Quer dizer que. Já era a pintura dos quatro animais. Dos quatro seres vivientes. Amém? Apocalipse capítulo 4 versículo 7. Apocalipse capítulo 4 versículo 7. Porque proféticamente o reino de Deus. Porque proféticamente o reino de Deus. Nos traz na prática. Nos traz na prática. Nos traz na prática. La operação desses quatro seres vivientes. La operação desses quatro seres vivientes. Eu vou estar lendo. Eu vou estar lendo. Eu vou estar lendo. Eu vou estar lendo. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante ao rosto, a do filho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante a águia. Quando está do outro. Os quatro seres viventes. Tendo cada um deles respectivamente seis asas. Estão cheios de homens ao redor. E por tempo. Não tem descanso. Nem descanso. Proclamando. Santo. 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 Senhor Deus. Por todo poderoso aquele que era. Que que há. Viver. Amém? O primeiro ser vivente será semelhante a um leão. O segundo será semelhante a um cerro. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto era semelhante a um águila morando. E os quatro seres viventes tenían cada um cizarras. E ao redor e por dentro estaban llenos de ojos. E não estavam. Não cesavam. Día e noite. Decir. Santo. Santo. O Senhor. Deus todo poderoso. El que era. El que é. El que há de venir. Isso significa. Que é o que isso significa. Esta visão. Esta visão. Vai tratar sobre os quatro evangélios. Vai tratar sobre os quatro evangélios. O evangélios de Mateus. Escrito para o judeu. Escrito para os judíos. Trae a Jesus. Como um rei. Como um rei. O leão da tribo de Judá. E a leão da tribo de Judá. O evangelho de Marcos. Escrito aos romanos. Escrito aos romanos. Escrito aos romanos. Mas a ideia do corpo. Trae a ideia de pôr. Trae a ideia de pôr. Que trabalha dia e noite. Que se esforça dia e noite. Que se esforça dia e noite. O servo do Senhor. O evangelho de Lucas. Mas a ideia do homem perfeito. Trae a ideia do homem perfeito. Do homem excelente. Que faz tudo com validade. Que faz tudo com validade. O evangelho de João. Mas o evangelho do Filho de Deus. Trae o evangelho do Hijo de Deus. Que está por encima de todas as coisas. Simbolizando pela águia. Simbolizando pela águia. Por isso que aqui em Apocalipse. Por isso que aqui em Apocalipse. Aparecem esses quatro seres viventes. Aparecem esses quatro seres viventes. Aparecem esses quatro seres viventes. O Leão. O Leão. O Poe. O Homem. E a Agra. E a Agra. O que isso tem a ver comigo? Que isso tem a ver comigo? Quando o reino de Deus está sendo praticado. Quando o reino de Deus está sendo praticado. Eu tenho mente de rei. Eu tenho a mão de servo. Eu tenho a administração do homem perfeito. E a visão da Agra. A visão da Agra. Então a minha mente. É uma mente real. Como que o rei. Carrega. Uma lixa. Uma basura. Como que o rei vai à casa. Como que o rei lava roupas. Então mente de rei. Mão de servo. Mão de servo. Administração do homem excelente. Administração do homem excelente. E a visão da Agra. E a visão da Agra. São as quatro pensões. São as quatro evangélias. São os quatro evangelhos. Você não vai esquecer isso. Você tem que ter mente de rei. Mão de servo. Mão de servo. Administração do homem excelente. E a visão da Agra. E a visão da Agra. E a visão da Agra. Sempre vendo por encima de todas as coisas. Você quer essas pensões. Você quer essas bendiciones. Com tudo isto. Com tudo isto. Três opções. Três opções. São conectadas. São ligadas. São acercadas. Sim. São conectadas. Quando nós falamos de unção. Quando nós falamos de unção. Falamos de capacitação. Poder para servir. Poder para servir. Poder para servir. E dar testimonio. A primeira unção. La unção. La unção do rei. La unção real. Que isto quer dizer. Que é o que isto quer dizer bem. Que tudo o que eu fizer. Que tudo o que eu fizer. Tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Unção de organização. La unção de organização. Unção de coisas excelentes. É a unção de rei. Quando Deus nos dá a unção de rei. Para administrar as coisas com qualidade. A segunda unção. É a unção do sacerdote. A unção sacerdotal. A unção sacerdotal. a unção sacerdotal faz que eu pego os problemas no mundo e leve a Deus e nos leve a Deus então agarro meus problemas e nos llevo a Deus a unção de intercessão é a unção de incarsação porque os sacerdotes ele libera os pecados do povo e nos leva a Deus a terceira unção é a unção profética o que o profeta faz recebe de Deus e mostra para o povo o caminho a unção profética ela aniquila a falta de direção a confusão ela aniquila a confusão o profeta aponta a señal amém essas três opções é o que Deus é chegado quando o reino de Deus é chegado é liberado sobre as pessoas se quer saber essas opções você quer esta condição dessas opções de saber administrar o que Deus te deu de saber administrar o que Deus te deu de pegar os seus problemas de agarrar os problemas a levar a Deus e a voltar ao caminho e a voltar ao caminho amém amém glória a Deus amém por isso amém por isso quando o reino de Deus chega quando o reino de Deus chega os ministérios são restaurados os ministérios são restaurados os cinco ministérios os cinco ministérios amém o dedo maior é o apóstolo é o apóstolo o dedo indicador é o profeta é isso que te digo vá por esse caminho é isso que indica aponta o caminho aponta a señal amém o dedo maior é o evangelista que o evangelista vai onde ninguém vai amém o dedo médio é o dedo equilibrado é o dedo equilibrado todos nós todos esse dedo recto temos esse dedo recto perfecto todos medem podem ver que esse dedo é reto podem ver que esse dedo recto é um mestre porque é o mestre o mestre traz equilíbrio amém amém e o menor é o pastor que o pastor serve todos o maior reino de Deus o maior reino de Deus sempre serve a todos por isso que apóstolo e profeta são muito amigos perdão apóstolo e pastor apóstolo e pastor são bons amigos amém o apóstolo ajuda a todos e o pastor serve a todos amém quando o reino de Deus chega os cinco ministérios são restaurados amém então o reino de Deus é perfeito quando bem compreendido as coisas acontecem de uma maneira muito maravilhosa que o reino de Deus chegue a esta igreja que o reino de Deus chegue a esta igreja que o reino de Deus não tem placas não tem denominação eu sou de uma denominação histórica a igreja presbiteriana foi a primeira igreja organizada depois da reforma protestante presbiterianos são orgulhosos por isto são orgulhosos por isto quando o reino de Deus chega isto cai em terra isto cai por terra amém eu sou de prova de isto eu sou de prova de isto obviamente Jesus não tem liturgia não, não há uma liturgia um modelo de culto não há um modelo de teologia não há um modelo de administração porque quando o reino de Deus chega a opção real chega junto a organização e a organização do Espírito Santo o Espírito Santo começa a ensinar a que fazer então nesta tarde comece a se apaixonar com o reino de Deus amém noche vamos ensinar vamos ensinar o reino de Deus chega o reino de Deus chega na vida do homem e na vida do homem e da mulher e da mulher espero que você esteja aqui espero que você esteja aqui em nome de Deus amém muitas graças a todos e o reino de Deus amém amém glória ao Senhor vamos por nós aqui irmãos glória ao Senhor vamos graças a Deus amém por este tempo de la Palabra amém cuantos cuantos se bozan disfrutan amém 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 de verdade é uma grande bendição irmãos amém a Palabra de Deus nos abre a verdade nos entretimento nos dá maior amplitud amém e esse tema é muito importante muito porque esse tema do reino irmão echa fora toda religiosidade amém todo espírito denominacionalista verdade então de verdade que e nós sempre hemos orado e nos hemos caracterizado para poder fazer o trabalho do reino amém de poder pensar em o reino não pensar em uma organização ou denominação verdade assim que essa palavra e o que vai vir na noite e no dia de amanhã irmãos vai fortalecer nossa visão como igreja vai fortalecer nossa visão nosso espírito apostólico nosso espírito de reino irmãos para seguir adelante amém trabalhando na obra do Senhor amém glória ao Senhor vamos a orar irmãos um momento vamos a dar graças a Deus do Espírito Santo por este tempo e vamos a orar por a noite amém que Deus irmãos inquiete a nossos irmãos que Deus incomode que nadie se quede em casa amém que Deus nos trae que eu não sei como no sei de que maneira pero que Deus nos incomode irmãos e queremos ver a todos os irmãos presentes en esta noite recibidos do Senhor amado Deus te damos gracias Padre por este tiempo glorioso gracias Palabra gracias por todo lo que tu Señor estás haciendo Señor en nuestras vidas por todo lo que aun tu vas a seguir haciendo Señor en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo gracias por tu Palabra Señor tu Padre tu Palabra nos fortalece tu Palabra Señor aleluia trae renovación trae restauración tu Palabra rompe quiebra Señor toda atadura todo yugo toda limitación barreras paredes Señor que muchas veces nosotros mismos nos hemos levantado Señor Padre en el nombre de Jesús gracias Señor aleluia Padre sigue hablándonos Padre sigue ministrando nuestras vidas sigue liberándonos porque tu Palabra trae liberación sigue sanándonos porque tu Palabra trae sanidad Señor aleluia restauración renovación en el nombre de Jesús Padre reúne a toda tu iglesia Señor reúne a todo tu pueblo Padre en el nombre de Jesucristo queremos Padre en esta noche Padre Santo ver a todos mis hermanos Padre aleluia gozándonos Padre recibiendo de lo que tú tienes preparado para nosotros gracias Señor por el Obispo Eliseo gracias por su ministerio gracias Padre aleluia porque tú estás usando su vida Señor hablándonos Padre necesitamos de ti y gracias por tu cielo oramos por tu salud Señor para que tu Padre amado con que Señor equilibrio sea tu mismo controlando su presión Señor en el nombre de Jesús dolor de cabeza todo malestar en su cuerpo Señor echamos fuera en el nombre de Jesús declaramos Padre Santo aleluia tu reino tu gobierno en su vida en su cuerpo en el nombre de Jesús de la sangre gracias en ti Dios gracias Señor aleluia amén de A CIDADE NO BRASIL